Fala galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br Isso aqui é a trava de disco KT6 barra CB Ela tem pintura emborrachada, tá? Nível de segurança dela é o 6 É impermeável aí também, né? Aguenta água, pode chover nela aí, tranquilo que não estraga lá Vem um lembrete, duas chaves Todas as chaves delas são codificadas, tá? Não tem como mixar isso aí Vem uma chave L também É isso aí, uma trava excelente a qualidade dela Segura de verdade Aguenta a porrada, se bater nela Dificilmente o cara vai conseguir quebrar uma trava dessa daqui Olha, eu acho que é até meio que impossível, tá? É isso aí, quem quiser viver ao vivo A gente tá na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Essa aqui é a Kovics KT6 barra CB, tá bom? Pintura emborrachada aí Galera, segue a gente, deixa o like no vídeo Qualquer dúvida a gente tá à disposição aí, tá bom? Vai ter um link aí com toda a categoria das travas Kovics Se você quiser comprar, pode comprar direto pelo link também, tá bom? Valeu!